Fala galera do canal, vamos gravar mais um vídeo agora, já estamos com a mesma roupa, não tem problema né? Porque a gente faz o seguinte, a gente economiza tudo no mesmo dia e grava todos os vídeos no mesmo dia Eu adoro eu também Não, não tá? Não, não tá não O vídeo de... Pera aí, eu tenho que lembrar o que a gente ia fazer, o vídeo A gente ia fazer um vídeo diferente agora Eu acho, eu acho que devia ser um vídeo de entrevista Vamos fazer entrevista então, vamos conhecer Não, tem que ser esse o título O que você não sabia sobre MC Leozinho? Isso O que você não sabia sobre MC Leozinho? Então vamos começar, porque é o seguinte O que você quer saber sobre MC Leozinho? Eu vou perguntar aqui agora pra ele, você vai descobrir o que você não sabia sobre MC Leozinho Primeira pergunta O seu nome... Hã? Ele vai pôr parabéns, galinha pintadinha Parabéns, parabéns, parabéns Você é top, eu gosto dela, você escuta ela? Você já fez algum funk baseado nela? Não Não, não, é uma boa ideia, né? Não Aí fazer o seguinte, primeira pergunta então Olha lá O seu nome de verdade, tipo, o seu nome inteiro Fala o seu nome inteiro pra galera Meu nome inteiro? Seu nome inteiro Leonardo Rezende com Z Teixeira Teixeira, CPF? Tô brincando, não preciso Eu não sei, galera Você não precisa saber Vamos pular, próxima pergunta Quantos anos você tem? Eu? É A assessoria do MC Leozinho informa que não é possível falar a idade Quantos anos? Deixa aí no comentário quantos anos você acha que o Leozinho tem? Põe aquela... Tá ligado? Tipo Quantos anos será que esse menino aqui tem? Quantos anos? Eu sei a idade dele, eu sei Eu acho que é 15 Eu também acho É 15 a 17 Não parece que tem 18 não É, 18 ele não tem Eu acho que eu tenho 21 21, nem eu tenho 21 a cara de... É, não, eu acho que ele tem uns 16 É a idade do mal Deixa aí no seu comentário, no comentário quantos anos MC Leozinho tem É, coloca aí no comentário que a gente vai tá olhando depois Tá, vou fazer o próximo apego Nossa, vai cair um negócio agora aqui Você viu? Não, não deu pra ainda, só deu o raiozinho, a velocidade da luz ali Mas é o seguinte Próxima pergunta Como você compõe, tipo, as suas músicas? Tipo, como é que é? Você tava explicando isso no outro vídeo Como é que você faz? Você faz pensando no quê? Igual eu falei com você, gado Eu nunca, nunca fiz minhas músicas, tipo assim É, pensando a parada que aconteceu comigo atrás Eu sempre, meu irmão sempre faz as músicas do nada Tipo, ah, tá Meu irmão, eu tô de ex Do nada eu vi um trem de ex Aí nós falamos, não, tem que fazer Nunca ninguém, quase ninguém BH tá fazendo treino com pique de ex Já tinha feito antigamente Era negócio de ex Mas hoje em dia ninguém tinha feito Aí eu fiz a maldita de ex Aí você tá pensando, tipo, do nada Falou de ex, ah, minha ex é muito chata Caraca, mano Só a parte maldita de ex A gente chegou lá, o Frog fez o ponto Aí vocês cantaram Nós fiz o ponto e Frog também ajudou Cantou em cima fazendo assim Cantou em cima Eu nunca quero mexer com funk Porque funk, tá ligado? Ah, viado Tipo assim, eu nunca Eu gostava de funk Eu escutava funk Mas eu sei Quando eu era bem Bem menor Porque eu sou novo, né Quando eu era bem pequenininho Outro tá morrendo aí de hipotermia Mas sai estrada Meu Deus do céu Traz um negócio de asma ali pra ele Ali, ó Aí tá Aí, tipo, eu era bem pequenininho Eu cantava sertaneio, você acredita? Canta sertaneio? Não, você tinha alguma letra do sertaneio? Não, ali eu nunca fiz letra Eu sempre cantava dos outros Vamos ver, mãe Qual a música que você tá ali? No dia que eu saí de casa No dia que eu saí de casa Minha mãe me desce Filho Vem lá Passou o amor no meu cabelo Minha mãe me desce Tchau, tchau, tchau Hoje eu saí de casa Minha mãe me desce 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 E você como? Leonardo Leonardo Não, mas tem o Leonardo Já tem Esse é como? Leozinho Leozinho Leleu Leozinho Mas Leleu acho que nem ia pegar não Aí, beleza Aí, esse Edu sertanejo falou assim Agora eu vou virar Não, aí tá Aí, no sertanejo Eu escrevi pro The Voice Eu fui pro The Voice Mas eu não cheguei ainda Pra passar na televisão, não Eu fui na seletiva Eu passei na seletiva Aí, tinha um teste pra ir pra televisão Só que aí, cheguei lá, mano Aí, com as meninas Chegou do meu lado As minhas mãos Ó, aula de canto Ai, que estranho E eu lá Mó simplesão Só com uma botinha E um Fotinha, não? Que fotinha Você não tem voz Aí, eu As minhas começaram a cantar Música que tem racional, viado Que inglesa Não me entendendo nada Eu quero que você faça o meu amigo Eu quero que você faça o meu amigo Eu quero que você faça o meu amigo Bateria Levaram bateria Isso Sacsofone Eu sei o que Aí, tá Eu cantei Eu não passei Aí, depois eu falei Ah, não Vou mexer com isso, não Não mexer com isso, não Não tava dando em nada E, tipo assim Certo, a linha já é bom, né Quando a gente fora Aí, é mundial Já era Mas aí, eu Comecei a fazer uns vídeos De funk, pac Tudo começou na linha de trem Nós fizemos na linha de trem Aí, rodou no bairro Só no bairro Aí, depois Nós, nós foi E fez um vídeo Lá na casa da minha tia Nós fizemos na casa da minha tia Aí Tipo, só Só na palma da mão Aí, nesse que o Caio O MC Caio O Caio Foi lá e Repostou no Twitter Não Mas, não Mas antes disso tudo Do Caio Aconteceu com o VITM PC E o Guimar Tá ligado? Os caras Não sei o que Os caras fez E foi O que que eles fez? Retweetou? Acho que eles retweetou Aí, não lembro de nós Ficou louco Nossa, o VITM PC O Guimarães retweetou Na época Eles tocavam juntos É Não é porque eles Estourou aquela música No Carnaval É, no Carnaval Ah, teve uma do Carnaval Lá aqui Foi com o Deninho Eu acho Aí, aí tá Aí, depois disso Ele chamou E não falou mais nada Aí, eu Fui e postei o vídeo Do Caio Aí, o Caio foi E não sei o que aconteceu Que estourou no Twitter O vídeo estourou E o Caio Foi na casa da sua tia Foi na casa da minha ativa O Caio Aí, estourou Aí, todo mundo falava Que o cara Que era tipo Meio que couve do Caio Que o cara tava Muito igual aí Que a minha voz era boa Aí, nisso Os empresários Né Aí, nisso Nós criamos Instagram O Instagram tava subindo Só subindo Aí, nesse mesmo Veio e chegou Três caras na casa Que é o Ramon O Wallace Webber Aí, os caras falaram Que ia levar Nossa produtora Aí, acabou que levou Na produtora E aí, tipo A sua primeira música E depois da primeira música Sua que estourou A que estourou? Foi a Foi a Foi a estilo Cafá, gente Que eu nascei com o CJ Primeiro eu nascei com o CJ Foi a estilo Cafá, gente Aí, tá Estourei E teve outro também Que vocês lançaram Lembra de mim Lembra de mim isso Aí, depois disso A lembra de mim Compromisso Aí, depois foi a Compromisso E depois a história É a Compromisso Foi com o TG Aí, o TG A primeira música Estourada, então Foi a com o CJ Foi a com o CJ Bateu quanto, ela? Acho que tá 16 ou 15 milhões Não sei 15 milhões E hoje A música mais estourada Sua Já tá com 50 milhões Gente, é muita coisa 50 milhões Imaginou, mano Você imaginava isso? Ah, quando nós Fez ela, já sabia Sem brava Já sabia Que era estourada Tipo assim, uma coisa Que era o pique, mano Era a música Era a música Quando a gente tá Subindo muito rápido Eu falei, ah Agora foi Agora foi A música estourou Nós, tipo assim Achou que a Lembra de Mim Não ia ser uma música Que ia ficar só em BH É, a Lembra de Mim Que ia estourar só aquele tanto Ela paga uns 30 milhões Entendeu? Mas achou que ia ser só ela Por exemplo, eu falo o seguinte É... Que a Lembra de Mim Estou loucabuloso também Não, a Lembra de Mim Eu lembro fazendo show Na Forma Turismo É... Ela levou ele pra fora do país É, a... Forma Turismo Fazendo show aí pra fora Tipo, Floripa Tudo Maldita Dias também Agora tá... É... Não, a Maldita Dias Todo lugar... Não, eu toquei... Eu nunca tinha ido Eu não te falei agora Eu toquei agora nos Estados Unidos Eu fiz uma turma nos Estados Unidos Quatro shows Eu toquei Maldita Dias Todo mundo conhecia O Maldita Dias em Orlando Em Ohio Em todo mundo conhecia E fizeram já ter também o Brega Da Maldita Dias 150 colocou? Já fizeram? Mas a Maldita Dias foi uma música Que tipo assim, né, mano Ele... Cês acreditaram Desde o início Essa música vai Mas nós não achamos Que ela não ia passar Da Lembra de Mim Porque a Lembra de Mim Bateu 30 milhões É, mas nós achávamos Porque a Lembra de Mim Era a música Pá, é Pica, mais pica E ela foi a música Mas por exemplo A Lembra de Mim Ela fez mais sucesso Em Minas Ela rodou Ela tá rodando mais Que ela assim Ela rodou bastante Só que ela foi a música Que tirou ele fora de BH É, a Lembra de Mim Levou a Paraguai, né Pra cantar em Paraguai Não, e detalhe Por exemplo Eu, por exemplo Quando eu fiz Às vezes rola isso comigo Eu fiz, por exemplo Uma música Que eu acreditei muito E não estourou Aí uma música Que a gente fez E não gostou Aquela sua qualidade A gente lá Aqui é você no bailão Aquela eu achei Que ia bater muito, muito E tipo Tem alguma melhor Do que ela Que você fala Que foi Que estourou Após te fazer chorar Com o Rico Ele da 20 Bateu 12 Agora Bom Aí Essa sua e a outra Ela era pop Aqui é você no bailão É, aqui Aqui não escutou A gente não assistiu E do I, não Aqui E tipo assim Aqui é você no bailão A gente tava até pensando Em regravar ela Por exemplo Regravar no Godzilla Alguma coisa assim Porque mano É uma música muito boa Mas só que tipo Faltou um Faltou Eu não sei o que faltou Tá ligado Mas às vezes Igual mas por exemplo Mas a música não é pra ser Também né É É É até boa Mas Igual Eu fiz uma música Marangoni Você viu aquela música Marangoni Uma música que é pra criança Que rodou o público Infantinho inteiro Bateu 7 milhões Tá batendo Tá crescendo muito Podido Aquela Aquela Potinho ou não Não Aquela que eu fiz Que é o Marangoni Que assim Que você não Que seu homem E eu vou pegar Agora Sai fora Então tá E tipo Sei lá Se tem algum outro projeto Vindo por aí E tal Tem novidade Vê agora que lançou Música nova também Né Tem Mostra aí Já tá quanto? 2 milhões? 3 3 milhões Mano O legal é que você já tá Já tá fortalecendo Essa aí tá subindo também Tá fortalecendo o nome já Já tá tipo Por exemplo MC Leozinho soltou E o legal é a fidelidade Num canal também Tem um canal Tipo Igual vocês Tão no Funk BH Quando solta coisa do Leozinho Lá no Funk BH Todo mundo já quer ver Já é bem recebido Às vezes ele compensa mais Que solta em outro canal É É uma música que tá subindo Bastante também Mano Então você tá até Dando um assustado Com ele E por exemplo Essa música Tipo assim Repara que Geralmente MC às vezes Como é que fala isso O Leo tá entrando Numa onda Meio que tipo De relacionamento Digamos assim Tá ligado Tá fazendo música Na pegada É que quando acha o pique Achou o pique Ele acertou o pique dele Por exemplo O Leo você entrou na onda Agora de relacionamento Que tá tipo Tô entrando mais amoroso As indireta né mano Isso é tipo indireta É uma música indireta Ó Ó Vou fazer o seguinte Coloca um trecho Agora Dessa música nova dele E passando aí agora Ó Passa vai Ó Ó Quem não viu a música inteira Já vai Passou já Já passou Entendeu Já os caras Já passou ali Então quem não viu Vou deixar o link aqui na descrição Já confere essa música nova dele Confere lá Bastante like E comenta E vamos pensar Vamos lá O que você acha que eu pergunto mais pro seu irmão Vamos pedir a galera Eu vou fazer o seguinte Vamos deixar esse vídeo até aqui Aí você vai deixar comentário De perguntas Que vocês querem saber sobre ele Que aí você volta no canal Ou de mais vídeos que a gente pode fazer Ou mais vídeos também que a gente pode fazer A gente vai gravar mais um que é agora Que agora o próximo vídeo é uma brincadeira Bem rápido Vocês vão gostar também É Que eu vou postando também E é isso Com a mesma roupa É porque O que é longe né Explica pra galera Galera É porque se a gente mora Há mais ou menos uns 30, 40 minutos Não 20 minutos Uma hora Uma hora Fala a verdade Fala a verdade A verdade é o seguinte Nossa rotina é corrida Ele tem muita coisa pra fazer E quando a gente encontra A gente prefere gravar vários vídeos uma vez É isso Até porque ele me enrola Mano Que mentira Acho que vocês dois se enrolam Não É mais ou menos Não Mentira Não Mas tá pra você ver Aqui no meu canal Muito tempo né mano Isso babou Babei Será que pegou lá Acho que pegou Mostra ele babando Tá aqui pra você ver No meu canal já tem muito tempo já A gente já gravou um vídeo também De eu te trollando lá Quando eu tava em Dubai Você lembra? Dubai Esse vídeo tá 150 mil já Se você não assistiu Vamos bater 200 Esse vídeo Tá 150 mil Não E tem gente nesse vídeo Comentando que é fake Que não era você Ah não era você Você acredita? Não é o MC Lauzinho não Não sei o que Não sei o que Sim era eu rapaziada Era é Tentou me trollar Só que Lembra Faz que mais trollagem Então é isso O vídeo foi esse Siga a gente lá no Instagram Tá passando aqui embaixo De novo Os Instagrams Tá passando aqui embaixo Comenta aí Próximas perguntas Próximos vídeos Pra gente fazer junto Mais convidados Que a gente pode fazer desafio De MCs aqui no canal também Tipo De perguntas De respostas Não sei o que Quem que seria o MC Pra desafiar o Leozinho Que tal o Caio Fica aí E é isso Valeu Tamo junto Faz a mãozinha lá de novo Vai lá Mãozinha vai